Essa, chomos, ventas, espelhagens, tudo uma terra da calmaria, é a hora maravilhosa. Mãe, chomos, ventas, espelhagens, tudo uma terra da calmaria, é a hora maravilhosa. Mãe, chomos, ventas, espelhagens, tudo uma terra da calmaria, é a hora maravilhosa. Mãe, chomos, ventas, espelhagens, tudo uma terra da calmaria, é a hora maravilhosa. Mãe, chomos, ventas, espelhagens, tudo uma terra da calmaria. Mãe, chomos, ventas, espelhagens, tudo uma terra da calmaria. Mãe, chomos, ventas, espelhagens. Mãe, chomos, ventas, espelhagens.